alô você se você está recebendo agora este áudio é porque você é meu amigo e eu vou te falar a importância da nossa amizade o importante da amizade não é conhecer o amigo e se saber o que há dentro dele cada amigo novo que ganhamos da vida nos aperfeiçoa e enriquece não pelo que nos dá mas pelo quanto descobrimos de nós mesmos sem amigo não é coisa de um dia são gestos palavras sentimentos que solidificam o tempo e não se apagam jamais o amigo revela desvenda conforta é uma porta sempre aberta em qualquer situação o amigo na hora certa é só o meio dia estrela na escuridão o amigo é bússola e rota no oceano porto seguro da tripulação o amigo é o milagre do calor humano e deus opera no coração por isso fica aqui um pedido deste humilde amigo não deixes que a vida passe em branco e que pequenas adversidades seja a causa de grandes tempestades passe esse áudio para todos aqueles que você considera como amigo e que você quer que essa amizade continue em dois mil e dezenove e sempre feliz natal feliz ano novo meu grande amigo